Olá, sejam bem-vindos a mais um Webinar Clon. Estamos muito felizes em apresentar as novas funcionalidades adicionadas na versão 7.2. Sintam-se à vontade para fazer perguntas no chat e tirar suas dúvidas com os designers da Clon. Vamos iniciar apresentando as principais funcionalidades dessa versão. Nova Biblioteca Modular Os recursos do modo modular e o fluxo de trabalho foram aprimorados na versão 7.2. Como você pode ver, eu tenho a janela de Nova Biblioteca Modular aberta e mostrarei como você pode criar e adicionar facilmente novos modelos e blocos dentro dessa biblioteca. Primeiro, vamos clicar em Arquivo, Salvar Como e vamos escolher a opção Estilo. A janela do modo modular irá aparecer na sua tela. Agora, você deve decidir se deseja usar um grupo que já está exibido ou se deseja adicionar um novo grupo. Neste caso, vou adicionar um grupo selecionando o botão Adicionar. Isso abrirá o explorador do meu computador, onde posso selecionar uma pasta para trazer. Quando tiver a pasta dentro da minha janela Modular Creator, passarei para a seleção de categoria, selecionando o grupo e clicando em Categoria. Agora, vou adicionar na categoria. Observe que você pode organizar e nomear essas seções da maneira que quiser. Posso agora dar dois cliques sobre a categoria para passar para a próxima seção Estilo. Agora, vou criar o estilo, que é a peça de roupa, dentro dessa janela 3D. Quando selecionar o botão Adicionar, você verá que uma pop-up com a imagem já criada irá aparecer na sua tela e uma linha para criar o nome da peça. Você pode optar por usar a miniatura atual ou pode selecionar uma miniatura do seu computador. Neste caso, vou selecionar uma miniatura. Depois de selecionar OK, você será levado de volta à janela de Modular Creator. Aqui, você pode dar dois cliques novamente sobre o estilo e será levado à seção final Blocos. Você tem a opção de abrir Predefinições de Bloco, Salvar Predefinições de Bloco ou Criar Novos Blocos. Neste caso, vou criar novos blocos. Na janela Criar Novo Tipo de Bloco, você selecionará primeiro o tipo de bloco e depois selecionará o tipo de bloco mais próximo do seu molde. O nome da tag será o mesmo do tipo de bloco, mas você pode alterar o nome se quiser. Você irá analisar e criar quantos blocos forem necessários para completar sua peça. Note que eu faço a seleção de todos os moldes que fazem parte deste bloco da frente, que neste caso são a gola, a frente e o cos da frente, e prossigo da mesma forma para os demais blocos. Depois de terminar de criar os blocos, você selecionará os moldes que aplicam a cada tipo de bloco. Depois de terminar de aplicar os moldes a todos os blocos, poderei selecionar OK. Assim que o OK for selecionado, será solicitado para verificar os piques das costuras. Assim, se as costuras estiverem incorretas, os piques também estarão. Se você precisar alterar drasticamente alguma costura, será necessário reiniciar. Se a sua costura estiver boa, você pode selecionar OK ou pressionar Enter. Depois de terminar, você verá que todas as suas peças estão na biblioteca modular. Agora, temos a opção de entrar no molde e editá-lo para criar diferentes opções de modelos e peças. Posso, então, selecionar o botão Adicionar, que fica na nova biblioteca modular, ao lado do nome do bloco, e adicionar as opções atualizadas. Também podemos trazer uma peça diferente e aplicar estes moldes aos blocos, seguindo os mesmos passos. Fazemos novamente o agrupamento dos moldes em blocos. E assim que todos os moldes estiverem devidamente relacionados aos blocos, fazemos também a conferência dos piques de costura. Com esta nova biblioteca modular, temos muito mais versatilidade na personalização dos blocos, podendo criar uma grande diversidade de estilos. Simulação de corpo maleável A funcionalidade de simulação de corpo maleável foi adicionada na versão 7.2. Enquanto nas versões anteriores o avatar mantinha sua forma original, mesmo em regiões de aperto, como no cos de uma calça, Na versão 7.2, agora você pode expressar de forma mais realista o corpo sendo comprimido pela pressão da roupa ajustada, como em roupas fitness, roupas íntimas ou roupas de banho. Vamos dar uma olhada no recurso corpo maleável e entender como usá-lo. Primeiro, o recurso de corpo maleável permite que a forma do corpo seja afetada pela roupa, Portanto, ele apenas responde quando o avatar estiver vestindo uma roupa. O corpo maleável também é afetado pela velocidade com que o avatar se move e pela gravidade. Vamos demonstrar como usar esse recurso com um arquivo de exemplo. Atualmente, a simulação de corpo maleável só pode ser aplicada a avatares masculinos e femininos adulto, e é implementada apenas quando eles estão vestindo uma roupa. Por isso, estamos carregando o avatar e roupa juntos. Para encontrar a função de corpo maleável, clique sobre o avatar, e você verá o recurso simulação de corpo maleável adicionado no item superfície, dentro do editor de propriedades. Você pode ativar o recurso corpo maleável clicando na caixa de seleção à direita, e, em seguida, ativar a barra deslizante de rigidez do corpo maleável, que permite ajustar a rigidez do corpo. Como podemos ver, o valor padrão da rigidez é 7.000. Este valor permite ajustar a rigidez do corpo. Os valores menores permitem que o corpo seja facilmente afetado pela pressão da roupa, e valores maiores permitem que o corpo seja rígido e não seja afetado facilmente por essa pressão. Por exemplo, se você deseja representar um tipo de corpo musculoso, pode aumentar o valor de rigidez para criar um corpo mais duro. Enquanto, se tiver um tipo de corpo com mais gordura, pode diminuir o valor de rigidez do valor padrão para criar um corpo mais macio. O recurso corpo maleável é aplicado a partes do corpo que provavelmente serão afetados pela pressão da roupa, com uma maior maleabilidade aplicada ao peito, abdômen e coxas. Áreas com menos distribuição de carne, como os ombros, que são menos propensos a mudar sob pressão, não terão tanta maleabilidade aplicada a elas, portanto, não terão tanta compressão quando a rigidez for reduzida ao mínimo. Se você achar difícil controlar a simulação do corpo ao usar o valor de rigidez mais baixo, utilize o valor padrão de 7 mil para uma experiência mais estável. Observe que o valor máximo para a rigidez é 10 mil e o mínimo é 5 mil, portanto, sinta-se à vontade para brincar com estes valores para obter o corpo que deseja. Veremos como o corpo se deforma com base no valor da rigidez quando realizarmos a simulação do corpo maleável. Primeiro, vamos executar a simulação com a rigidez no valor padrão de 7 mil e ativar o mapa de tensão. Se você clicar na barra de espaço ou no botão simular, verá a malha do corpo sendo calculada para aplicar o corpo maleável. O cálculo pode demorar mais para corpos maiores ou com um número maior de malhas de roupas, portanto, aguarde a conclusão do cálculo. Assim que terminar, você verá que o corpo e a roupa são simulados simultaneamente pela gravidade e pela pressão da roupa. Você pode notar que a pressão do cos é refletida no corpo comprimindo a região da cintura e o valor do mapa de tensão desta região é reduzido à medida que o cos é simulado e esticado. A razão para verificar com o mapa de tensão ativo é mostrar que à medida que a simulação do corpo maleável é aplicada, também se reduz a pressão na roupa. É difícil verificar com precisão a vestibilidade da roupa usando este recurso, por isso recomendamos que você o use para criar uma expressão corporal mais realista para imagens com finalidade de marketing, por exemplo. Você pode ver que conforme a roupa é simulada, o corpo também é simulado. Vamos dar uma olhada como os valores de rigidez do corpo maleável afetam a simulação da roupa e do avatar. Vamos reduzir a rigidez do corpo maleável para o valor mínimo de 5 mil e ativar a simulação. Você pode ver que conforme baixamos o valor, o corpo fica mais macio e a região da cintura é mais comprimida. Ao aumentar o valor para o máximo de 10 mil e executar a simulação, o corpo fica rígido e a região da cintura é menos comprimida. Quando o recurso de corpo maleável é aplicado, o botão de simulação de corpo maleável é ativado na parte inferior da janela 3D. Este ícone fornece uma indicação visual de que o recurso de corpo maleável está aplicado ao avatar. Este recurso pode ser aplicado a vários avatares simultaneamente. Portanto, se você estiver criando um lookbook ou uma imagem de conceito, poderá adicionar arquivos diferentes para aplicar simultaneamente a simulação de corpo maleável. Se você quiser voltar para o avatar original antes da simulação de corpo maleável aplicada, você pode desativar este recurso. Mas, ao clicar na caixa de seleção para desativar o recurso, como você pode ver, ele retornará ao estado de corpo anterior à simulação de corpo maleável. É provável que o corpo possa colidir com a vestimenta, por isso você precisará simular novamente para que a vestimenta volte a caber no corpo original. O editor de avatar não pode ser utilizado com o recurso de corpo maleável ativo. Se você abrir a janela de editor de avatar com o recurso de corpo maleável aplicado, você verá uma janela de aviso informando que a simulação de corpo maleável será desativada. Isso ocorre porque, se você redimensionar o avatar, o cálculo da malha do corpo maleável precisará ser recalculado. Portanto, é recomendável ajustar o avatar antes de aplicar a simulação de corpo maleável. Agora, voltarei à simulação de corpo maleável aplicada e explicarei um pouco mais sobre este recurso. Atualmente, o corpo maleável só pode ser aplicado no modo simulação, não sendo possível gravar uma animação com o recurso aplicado. Portanto, se você aplicar o recurso de corpo maleável e ativar gravar ou simular no modo animação, verá uma mensagem informando que o recurso de corpo maleável atualmente só funciona no modo simulação. No entanto, isso será aprimorado no futuro para permitir que você use o recurso corpo maleável também no modo de animação. Além disso, observe que na versão atual, os corpos maleáveis são implementados apenas para os tipos de simulação normal e de tecido preciso e ainda não para a simulação GPU. No entanto, a funcionalidade também será aprimorada para incluir a simulação GPU no futuro. Animação de câmera A partir do CLO 7.2, você pode criar animações mais dinâmicas com animação de câmera, que permite mover a posição da câmera livremente. Criar uma animação de câmera funciona da mesma forma que anteriormente, após alterar o modo para animação no canto superior direito. Então, vamos para o modo animação para explicar a animação de câmera. Você pode usar a animação de câmera mesmo que seu avatar não tenha movimento aplicado, mas neste caso, vamos usar um arquivo de movimento pré-gravado para criar um vídeo mais dinâmico. Depois de mudar para o modo animação, observe a barra de linha do tempo na parte inferior para ver se o arquivo de movimento pré-gravado foi gravado como uma barra vermelha. Antes de explicar o recurso animação de câmera, vamos falar sobre os keyframes, pois o conceito de keyframes é importante para usar esse recurso. Como você deve saber, as animações são feitas mesclando várias imagens para criar um vídeo. Cada imagem é representada por um frame, o que significa que muitos frames são colocados juntos para criar uma animação. Neste caso, chamamos de keyframe uma informação específica que desejamos mostrar em um determinado frame, como, por exemplo, a posição da câmera. Agora, vamos conferir como adicionar keyframes para criar uma animação. Existem duas maneiras de adicionar keyframes, dependendo de como você deseja controlar a visão da câmera que receberá o keyframe. Se você for na barra de ferramentas do editor de animação, notará que agora existem três botões relacionados ao recurso animação de câmera. utilizaremos esses botões para explicar melhor essas funções. O primeiro método é adicionar keyframes conforme está sendo mostrado ao navegar na janela 3D, sem que os três botões na parte superior da barra da linha do tempo estejam ativos. O movimento está atualmente gravado entre os frames 40 e 192. Mova o indicador de reprodução para ver aonde adicionar keyframes. Se precisar de um controle mais detalhado, você pode inserir números de keyframe diretamente no menu atual. Pare a reprodução da animação no frame desejado. Mova a janela 3D para definir a visualização da tela que deseja salvar e clique no primeiro botão, o botão Adicionar ou Substituir Keyframe da câmera. E você verá a linha do tempo da câmera aparecer na parte superior da barra da linha do tempo com o marcador verde no frame especificado. Isto é um keyframe que foi adicionado. Em seguida, adicionaremos mais alguns keyframes da mesma maneira para parecer que estamos realmente filmando a passarela. Então, quando você clicar no botão Play, os diferentes keyframes que você definiu serão conectados e exibidos como uma animação de câmera. O segundo método é mover o objeto da câmera que aparece na janela 3D para personalizar você mesmo a posição da câmera. Se você clicar no segundo botão Visor da câmera e diminuir o zoom, verá o objeto da câmera na janela 3D e a janela de pré-visualização de câmera à direita. Vamos entender um pouco melhor os conceitos do ícone da câmera, ponto de mira e da janela de visualização de câmera. Se você virar a visualização para olhar o objeto da câmera, verá que a câmera tem uma linha verde clara e um ponto azul no final da linha verde clara, que chamamos de ponto de mira. Você pode pensar neste ponto de mira como o foco da câmera e pode definir o que deseja ver para que a câmera tire uma foto. E na janela de pré-visualização de câmera, você pode ver como os keyframes estão sendo definidos em tempo real. Antes de configurar os keyframes, primeiro defina o tamanho da tela de visualização da câmera para o tamanho do arquivo que você deseja produzir. A proporção da janela de pré-visualização de câmera está vinculada à mesma proporção da propriedade de renderização de imagem na janela de render. Portanto, quaisquer alterações no tamanho da imagem renderizada serão refletidas imediatamente. O tamanho da janela de visualização de câmera pode ser ampliado e reduzido colocando o cursor em um canto e arrastando-o. E a janela pode ser movida livremente. Portanto, você pode definir o tamanho e a posição convenientes para usar. Agora, vamos ajustar o ícone da câmera e o ponto de mira. Ajustar o ícone da câmera e o ponto de mira é a mesma coisa. Ao clicar no ícone, será aberto um gizmo e você poderá usar o eixo do gizmo para mover a posição da câmera e o ponto de mira. Primeiro, pare a reprodução no frame desejado, da mesma forma que anteriormente, e coloque a câmera onde deseja que ela fique na tela. No momento em que a posição da câmera existente muda, um keyframe é adicionado a essa posição. Além disso, no mesmo keyframe, se você definir o objeto que deseja focar como ponto de mira, ele será salvo como a posição da câmera. Se quiser mover a câmera e mirar ao mesmo tempo, você pode selecionar o botão agrupar no canto superior direito, que aparece quando você seleciona o ícone da câmera, para agrupar o ícone da câmera e o ponto de mira. Assim, eles podem ser movidos e rotacionados ao mesmo tempo. Agora, vamos para o lado direito do editor de propriedades. O primeiro é o menu quadro, que indica a posição do frame em que a reprodução está parada no momento. E se um keyframe estiver selecionado no momento, a localização do keyframe também. Se você deseja mover para um frame específico ou alterar manualmente a posição de um keyframe, pode fazê-lo inserindo o valor do frame neste menu. Indo mais abaixo, você encontrará menus que permitem alterar numericamente a posição da câmera e da mira da câmera e a posição do grupo de câmera. As posições da câmera e da mira, que são controladas por gizmos na janela 3D, podem ser alteradas movendo as barras para cada opção ou inserindo valores numéricos. Você também pode rolar a roda do mouse nas janelas de valor numérico para ajustar os valores de forma sutil. Por fim, clicaremos no terceiro botão da animação de câmera e ao clicar nele, veremos o caminho que conecta os vários keyframes que configuramos até agora na janela 3D. Na janela 3D, a linha conectada azul é o caminho da câmera e você pode ver que os keyframes que configuramos anteriormente são exibidos como cubos em cima deste caminho. Você pode selecionar as marcações de keyframe na linha do tempo para ver a câmera mover ao longo do caminho em tempo real. Se você selecionar um keyframe específico na linha do tempo e clicar na opção Straight Track no editor de propriedades à direita, poderá ver que o caminho do keyframe traseiro conectado ao keyframe selecionado agora é representado por uma linha reta. Isso se torna diferente porque a maneira como a câmera se move mudou, então certifique-se de verificar o resultado. Isso também se reflete na barra da linha do tempo, onde o ícone do caminho conectado muda de um círculo para um quadrado, para que você possa ver facilmente, mesmo que não ative o botão Camera Path. Além disso, se você desmarcar a opção Continuity, o caminho entre o keyframe selecionado e o próximo keyframe irá desaparecer, permitindo animações de câmera como cortes secos sem um frame que conecte os dois. Se você deseja modificar o valor da propriedade de um keyframe que já foi definido, você pode posicionar a reprodução sobre o keyframe que deseja alterar e alterar o valor numérico no editor de propriedades ou alterar diretamente o objeto câmera e ele será refletido imediatamente. Quando o Camera Viewfinder estiver desativado, você pode selecionar um keyframe específico, ajustar a visualização da janela 3D e clicar no botão Adicionar ou Substituir keyframe para substituí-lo. Se você deseja modificar apenas a posição do valor do keyframe definido, pode alterar o valor do quadro no editor de propriedades à direita ou selecionar o keyframe na linha do tempo e arrastá-lo para a posição desejada. Você também pode excluir facilmente um keyframe clicando com o botão direito do mouse sobre ele na linha do tempo e selecionando a opção Deletar keyframe da câmera. Se você deseja excluir todos os keyframes em vez de um keyframe específico, clique uma vez na linha do tempo sobre a linha do tempo da câmera, clique com o botão direito do mouse e clique no botão Deletar todos os keyframes definidos. Agora vamos falar um pouco sobre o processo de salvamento. Se você salvar um keyframe definido no modo animação como um arquivo ZPRJ, ele incluirá as informações de animação de câmera. Se quiser salvar apenas o arquivo de animação de câmera separadamente, você pode salvá-lo como um arquivo de extensão .cak, selecionando Arquivo Salvar como Animação de câmera no menu principal superior. O arquivo .cak Salvo pode ser aberto separadamente selecionando Arquivo Abrir Animação de câmera. Para facilitar a criação de animações de câmera, a partir desta versão, dois arquivos .cak pré-definidos para cada avatar masculino e feminino são fornecidos na pasta da Biblioteca do CLO, dentro de Biblioteca Avatar Camera Motion. Os arquivos de animação de câmera fornecidos na Biblioteca CLO foram criados para corresponder aos arquivos de movimento do avatar fornecidos anteriormente na pasta Avatar Motion e os frames correspondem ao movimento. Os arquivos de animação de câmera são nomeados da mesma forma que os arquivos de movimento fornecidos anteriormente e são otimizados para o mesmo nome. Ao usar a predefinição, alterne para o modo animação com antecedência e clique duas vezes no arquivo .cak que deseja usar na biblioteca para aplicá-lo à animação. Por fim, vamos salvar a animação de câmera completa. Você pode salvar o arquivo de animação como uma captura de vídeo como antes ou salvá-lo como um render. Se você salvá-lo como uma captura de vídeo, poderá usar o arquivo de movimento já gravado e a animação da câmera definida em arquivo captura de vídeo animação para capturar o vídeo da janela 3D e salvá-lo como um arquivo MP4 ou AVI. Caso prefira renderizar, defina em propriedades de imagem barra vídeo na janela de render a opção animação. Inclua a luz desejada e as propriedades de renderização e assim é possível renderizar a animação. Como pode ver, você pode utilizar o recurso de animação de câmera para criar vídeos com uma qualidade muito superior. propriedade física de elástico A partir da versão 7.2 é possível expressar elásticos de forma mais realista no Clon. Você pode encontrar estes elásticos em sua biblioteca de tecidos em uma pasta chamada Elastic. Existem dois tipos de pré-definições de elásticos disponíveis, o elástico de malha e o elástico plano. Agora, para adicionar estes elásticos, vamos criar uma subpasta em nosso navegador de objetos e renomeá-la para aviamentos. E então, você pode simplesmente arrastar e soltar o elástico. Para aplicar estes elásticos a um molde específico, é muito semelhante à maneira como aplicamos tecidos a moldes em geral. Eu vou dar um zoom para ver a estrutura do elástico. Agora, vamos adicionar um elástico plano ao nosso navegador de objetos e adicioná-lo ao COS. Também, é possível personalizar seu elástico de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, vamos mudar a cor do nosso elástico e aplicá-lo. Você pode até personalizar seu elástico em termos de força ou rigidez do elástico. conforme eu altero as propriedades, posso ver através do mapa de elasticidade algumas áreas ficando mais apertadas, representadas pela cor vermelha. Agora, vamos aplicar estes elásticos também nas alças do sutiã. Basta selecionar os moldes da alça e atribuir o elástico a estas peças. Agora, o ponto importante a ser observado aqui é que a linha do fio deste molde precisa ser perpendicular ao comprimento do elástico. Então, vamos alterar o fio dos moldes fazendo com que eles fiquem perpendiculares ao comprimento. Perfeito! Em seguida, você também pode mudar a cor do outro elástico. Outra possibilidade que temos é aplicar elástico através da ferramenta Debrun. Utilizando a ferramenta de Debrun, irei aplicá-lo ao contorno da peça. Depois de simular, podemos selecionar o Debrun e, em seguida, alterar o tecido no editor de propriedades selecionando o tecido elástico. Agora, novamente, certifique-se de que a linha do fio seja alterada para a trama e, em seguida, podemos simular e ver o resultado. Finalize sua peça alterando a distância entre partículas dos moldes. Agora, vamos ver outras possibilidades de aplicações de elástico. Neste arquivo, assim que eu simulo, a bermuda cai porque a cintura ficou muito folgada. Por esse motivo, vamos aplicar um elástico neste cos. Vou iniciar tirando a medida da cintura para, então, criar um molde de acordo com essa medida. irei desdobrar o molde para ter o elástico de maneira simétrica. Com o molde criado, vamos nos certificar de que a linha do fio esteja perpendicular ao comprimento do molde, como vimos anteriormente. Perfeito! Agora, irei utilizar os pontos de posicionamento para colocar o elástico ao redor da cintura do avatar e, em seguida, irei costurar o molde do elástico no cos. ao simular, como vocês podem ver, o short não vai cair por causa do molde menor que criamos. Agora, vamos aplicar um elástico ao molde menor que acabamos de criar. Vou novamente buscar um dos elásticos dentro da pasta de tecidos e adicioná-lo ao nosso navegador. Em seguida, basta aplicar o tecido e simular a peça. Você verá que o cos ficará mais justo na cintura e, ao diminuir a distância entre partículas do short para 5, sua peça ficará com um aspecto bem mais detalhado e realista. Também vou aplicar a propriedade de franzido em alguns contornos do molde para refinar ainda mais o efeito do elástico. O próximo passo será fazer a parte interna do cos para ocultar o elástico. Para isso, basta selecionar o molde do cos e criar um clone de camada abaixo. Vou apenas clonar a camada sob ele e, então, podemos ir em frente e usar subcamadas para organizá-los. Agora, basta simular e verificar o resultado. Agora, se você mudar para a superfície texturizada, verá que o molde interno do cos está do avesso. Por isso, irei clicar com o botão direito e inverter a normal do cos. Entretanto, caso você simule agora, verá que o elástico vai tentar sair. Para corrigir isso, primeiro vamos desfazer e depois podemos usar a ferramenta de subcamada e transformar o símbolo de mais em menos. E agora, se você simular, irá funcionar perfeitamente. Portanto, não se esqueça de fazer essa etapa. Caso queira visualizar o elástico, você pode esconder o cos superior para ver o molde do elástico aplicado. Agora, vamos ver algumas outras maneiras de aplicar elástico em diferentes partes de uma peça de roupa. Por exemplo, vamos aplicar elástico na barra deste top. Vou utilizar a ferramenta de Debrun para aplicar este acabamento. Depois de aplicar, você pode ir em frente e decidir a largura de elástico que deseja naquela região específica. Você pode mudar o material do Debrun do tecido para elástico e também definir o tipo de elástico, se prefere plano ou malha. Lembrando sempre de mudar a direção do fio para a trama. Você pode simular e ver o resultado. agora, basta alterar o comprimento do Debrun para o comprimento final que desejamos para o elástico. Vamos mudar o comprimento para 600 e então simular. Você também pode alterar a distância de partículas de seus moldes para que o resultado pareça mais refinado. também irei adicionar o efeito de franzido para que o elástico fique ainda mais bonito. Assim como antes, irei mudar a cor do elástico utilizando a biblioteca de cores. Também posso escolher a cor ideal utilizando a ferramenta de conta-gotas. Também irei aplicar elástico nas mangas. Primeiro, irei estender o contorno do molde da manga em 20 milímetros. Aqui, vou escolher a opção de criar linha interna e definir o tipo de segmento para espelhar. Em seguida, irei fazer um offset como linha interna de 40 milímetros para a barra e estender a costura. Simulo rapidamente e utilizo a ferramenta de Debrun para aplicar o elástico ao redor da barra da manga. sigo editando a largura do Debrun para 19 milímetros e altero a direção do fio para a trama. Agora, antes de simular, vamos usar nossa ferramenta de ajuste de dobras para dobrar a bainha para dentro e alterar o ângulo para zero. E então, podemos costurar a bainha na linha interna. Em seguida, seleciono Debrun e escolho a opção Resetar Posicionamento. Agora, podemos simular e ver o resultado. Vou selecionar nosso elástico novamente e alterar o comprimento para o comprimento final do elástico que precisamos. Uma vez feito, podemos simulá-lo. Agora, assim como antes, as etapas final seriam diminuir a distância entre partículas e esperar a peça se estabilizar. Por fim, vamos adicionar a propriedade de franzido na barra. Veja como a peça ficou no final com o elástico aplicado em diversas maneiras. Interface Melhoria na Biblioteca Download de Arquivos Na biblioteca, o símbolo N é uma dica para que você saiba que o CLO está fornecendo arquivos de atualização para download. Se você quiser baixar todos os materiais atualizados de uma vez, basta clicar no botão Download na parte superior. No 7.2, você pode baixar arquivos com uma exibição de lista. Vamos pegar tecido como exemplo. Atualmente, estou usando a exibição de ícones e agora posso mudar para a exibição de lista. Quando você vê os arquivos meio transparentes, significa que ainda não foram baixados. Se você deseja baixar arquivos específicos, pode verificá-los em visualização de lista. Após clicar no botão de download, você verá a barra de progresso. Você também pode selecionar todos clicando em selecionar tudo. Para cancelar a seleção, você pode clicar em fechar. Melhorias na configuração de usuário, arrastar e soltar. Ao arrastar e soltar materiais no navegador, por exemplo, tecidos, aviamentos e gráficos no CLO, os usuários agora podem personalizar a exibição do nome dos materiais. Você pode definir se os nomes devem ser substituídos pelo nome do novo material ou se devem permanecer iguais. Essa configuração pode ser alterada em configurações, configurações do usuário, outros, navegador. Existem duas opções, use o nome atualizado ou o nome atual. Ao substituir um objeto, use o nome atualizado. isso significa que o nome será atualizado e substituído de acordo com o nome dos novos materiais. Ao substituir um objeto, use o nome atual. Isso significa que o nome original será mantido mesmo que você solte um novo material para substituí-lo. Melhorias no menu pop-up cor do título Na versão 7.2, o menu pop-up do botão direito e a interface do menu principal foram atualizados. A cor e o estilo do título foram alterados para ficar mais destacado. Assim, você pode selecionar as funções com mais facilidade em um menu mais organizado. Vamos dar uma olhada no pop-up do botão direito. Existem quatro partes atualizadas. Ao clicar com o botão direito do mouse em um molde na janela 2D com a ferramenta Transformar Peça, você verá que o título das seguintes seções ficou mais evidente. Clonar peça com edição vinculada, aplicar edição vinculada e molde 3D. Na janela 3D, clique com o botão direito no molde com a ferramenta Selecionar Mover e você verá que os seguintes títulos estão mais destacados. Peça e posicionamento. Ao usar a ferramenta Andar a Peça, você verá que o título Adicionar Pique na interseção está realçado e você pode escolher em quais peças adicionar o pique. Depois de usar a caneta 3D Vestimenta para desenhar uma linha, você pode usar a ferramenta Editar Caneta 3D para realizar alguma edição. Quando o molde for simétrico, você pode selecionar as linhas criadas e com um clique com o botão direito do mouse, você verá um pop-up. Neste pop-up, o título simétrico agora está mais destacado. Agora, vamos ver a atualização do menu principal. Existem outras quatro atualizações. Ao clicar em Arquivo, Importar e Exportar, você verá que o título Animação foi destacado. Em Editar, Menu Contextual, Vestuário 3D, destacamos o título de Peça e Posicionamento. Em Editar, Menu Contextual, Molde 2D, o título Clonar Peça com Edição Vinculada também foi destacado. Em Display, Janela, você pode ver estes dois títulos atualizados. Abrir, Fechar e Mostrar, Ocultar. Melhoria da Paleta Paleta de Cores. Ao abrir a janela da paleta de cores, você encontrará três botões na parte inferior. Sua localização e nome foram atualizados para simplificar o fluxo de trabalho e fornecer uma orientação clara para os usuários. Na esquerda, temos o botão Aplicar e Fechar. Depois de escolher uma cor, você pode aplicá-lo e fechar a janela diretamente para trabalhar em outro processo. No centro, temos o botão chamado Aplicar. Utilizando este botão, você pode aplicar uma cor e a paleta de cores continuará aberta. Dessa forma, você pode executar outras tarefas e fazer a troca de cores de mais de um elemento sem sair da paleta de cores. Se você deseja cancelar a aplicação de cores, clique em Cancelar à direita. Melhorias na ferramenta Prensar Na ferramenta Prensar, agora estamos fornecendo um guia durante a operação. Assim, você pode entender o uso da ferramenta Prensar de forma eficaz com mais interação. Ao selecionar a ferramenta Prensar, você pode ver o texto guia ao lado do cursor Selecione um lado para Prensar. Depois de clicar no primeiro molde para Prensar, você verá que ele desaparece e o texto do guia é atualizado para informar o que fazer a seguir. Selecione o outro lado para Prensar. Você pode simplesmente clicar no segundo molde para concluir a prensagem. Usando a ferramenta Prensar, você pode ajustar o tipo de linha de costura para Turned para obter um resultado plano e estável nos moldes sobrepostos, assim como este exemplo. Também é adequado para outras estruturas de camadas sobrepostas, como por exemplo, forro, cos externo e interno. 2D Melhorias da função desdobrar No Closet 7.2 é possível desdobrar vários moldes ao mesmo tempo. Antes desta atualização, era necessário selecionar e desdobrar cada molde individualmente. Agora você pode simplesmente selecionar as linhas que deseja desdobrar enquanto pressiona Shift. Em seguida, você pode clicar com o botão direito e selecionar uma das opções de desdobramento, tornando essa ação algo muito mais rápido. Outra melhoria é a nova opção de desdobrar o molde sem as linhas internas. Neste modelo em particular, preciso de um patch bordado em apenas um lado do vestido. Se eu desdobrar usando as opções desdobrar ou desdobrar simétrico, a linha interna do patch será replicada para o outro lado do vestido. A nova opção chamada desdobrar apenas o contorno do molde permitirá que você desdobre a peça sem as linhas internas. Isso é muito útil em casos como esse, quando você tem bordados, bolsos ou detalhes que vão existir apenas em um lado do molde. Lembre-se de que esta opção não mantém a edição simétrica no molde. Melhorias de linha de referência. Melhoramos a ferramenta clonar como linha de referência. Aqui tem o meu molde e vou selecioná-lo com o botão direito e clicar em clonar como linha de referência. Agora será possível editar meu molde enquanto ainda consigo ver o molde original. Uma das melhorias que fizemos é que agora você pode traçar a linha de referência como uma linha interna utilizando a ferramenta traçar. Você também pode utilizar a ferramenta substituir como contorno do molde se desejar voltar uma etapa. também melhoramos o clonar como linha de referência para que se o usuário cortar o molde a linha de referência seja incluída em todos os moldes. Melhorias da função traçar. Outra atualização que fizemos com o traçar é a capacidade de traçar a linha do meio simétrica. Tornando assim a criação de bolsos como este mais fácil do que nunca. Melhoria nos nomes dos moldes Agora na versão 7.2 a posição do nome do molde mudará paralelamente a linha do fio. Esta melhoria facilita a visualização na janela 2D e mesmo que a visualização da linha de fio esteja desativada você ainda consegue saber o sentido do fio pela posição do nome do molde. Ao clicar em um molde com a ferramenta editar textura podemos girar a linha de fio e o nome do molde segue a mesma posição. O ajuste de posição também ocorre se alterarmos o sentido da linha de fio no editor de propriedades. Você pode editar o valor do sentido do fio e ver que o nome do molde sempre fica paralelo à linha do fio. Melhoria na otimização de pontos de curva Na versão 7.2 tivemos uma atualização na ferramenta de otimizar pontos de curva. Agora o número de pontos de curva pode ser ajustado com mais precisão. Nas versões anteriores na opção de otimizar pontos de curva o número ideal de pontos era definido automaticamente. Por ser automático caso você não conseguisse o número de pontos desejado você tinha que limpar os pontos manualmente. A partir desta versão é possível definir a quantidade de pontos desejada ao utilizar a ferramenta de otimizar pontos de curva tornando o processo de edição de linhas mais eficiente. Inicie selecionando a ferramenta de edição de ponto de curva. Desta maneira podemos ver que existem muitos pontos de curva na linha o que dificulta a edição das formas. Caso queira ajustar o número de pontos de curva em todos os moldes utilize a ferramenta de transformar peça clique com o botão direito no fundo da tela e selecione a opção otimizar todos os pontos de curva. Uma janela irá abrir com um valor automático definido pelo sistema de maneira que diminua o número de pontos mantendo a forma original da linha o máximo possível. Você pode ajustar manualmente o número de pontos movendo o slider para mais ou para menos pontos. Lembrando que quanto mais perto de 100 mais pontos irão permanecer em seus moldes. Caso queira editar o número de pontos de curva em apenas uma peça você pode iniciar selecionando o molde específico com a ferramenta de transformar peça. Em seguida basta dar um clique direito na peça e selecionar a opção otimize todos os pontos de curva. Outra opção seria ajustar o número de pontos de curva para uma linha específica. Você pode fazer isso utilizando a ferramenta de editar peça. Basta clicar com o botão direito na linha e escolher a opção otimizar pontos de curva. Da mesma forma você pode utilizar o valor definido automaticamente ou ajustar manualmente o número de pontos de curva. Caso queira você pode utilizar o botão de redefinir no canto inferior esquerdo para retornar ao primeiro valor recomendado. Melhorias de pique A partir da versão 7.2 uma opção foi adicionada para definir a posição do pique de cada tamanho para uma posição fixa. Agora podendo mover os piques de acordo com cada tamanho podemos ter moldes ainda mais precisos para a produção. Ao importar um arquivo DXF você pode definir a posição do pique para todo o molde. A opção fixo coloca todos os piques na mesma posição para todos os tamanhos de acordo com o ponto inicial da linha. A posição de proporção define o posicionamento dos piques de maneira proporcional para cada tamanho. Ao observar diferentes tamanhos você pode ver que a posição do pique é fixa a partir do ponto inicial. Também é possível definir cada pique individualmente. agora temos um molde com todas as posições de pique já definidas em proporção. Selecione a ferramenta de pique. Você pode ver que há algumas dobras sob as mangas porque a posição do pique é definida proporcionalmente para cada tamanho. Clique com o botão esquerdo no pique. Marque a opção fixo abaixo de tamanhos graduados no editor de propriedades. Esta opção evita que as posições do pique sejam atualizadas quando os moldes são alterados ao mesmo tempo em que fixa as posições do pique para cada tamanho da grade. Além disso se você quiser alterar o ponto de início faça-o aqui. A opção fixo para tamanhos graduados permite que você fixe apenas a posição do pique para cada tamanho da grade. Como alterei para fixo vou verificar as dimensões novamente. Desta forma a distância do pique da manga foi corrigida evitando desvio dimensional. Esta é uma maneira conveniente quando você deseja fixar a posição do pique apenas para uma determinada peça. melhorias de gradação Há dois novos recursos interessantes adicionados ao modo de print layout. Vamos iniciar alterando o modo da tela para print layout. Agora no editor de propriedades juntamente com a largura do rolo de tecido também podemos personalizar o comprimento do risco. Vamos começar alterando o número de peças graduadas que desejamos encaixar. Vou definir duas peças para o tamanho pequeno e uma peça para os outros tamanhos. Irei também adicionar algumas informações do tecido como sua direção do fio unidade de medida e largura do rolo do tecido. Mas além disso agora podemos definir o comprimento do nosso risco. Desta maneira você pode definir seu encaixe de acordo com o tamanho da sua mesa de corte. Esse novo recurso encaixe as peças do molde dentro do comprimento e largura que foi definido para o tecido. Portanto, a informação de consumo será de acordo com as medidas inseridas. A moldura retangular que você pode ver aqui é o nosso risco. Ao iniciar o encaixe, o cló irá calcular o consumo e criará o risco de acordo com as peças do molde. O cló começará a encaixar seu molde dentro do comprimento definido. Se o número de peças exceder o comprimento do rolo, mais riscos serão adicionados para acomodar as peças restantes. Aqui você pode visualizar o comprimento e a largura do risco, bem como analisar o consumo deste modelo. Outra novidade no cló 7.2 é que agora você pode identificar facilmente os conjuntos de tamanhos por meio de cores diferentes. Você pode optar por ativar a cor aleatória de gradação no menu vertical de visualização 2D para diferenciar facilmente os conjuntos de tamanho. Além disso, você também pode optar por ativar a opção mostrar tamanho de gradação para todos os moldes. Aqui, os moldes de tamanho pequeno são marcados com S, médio com M e assim por diante. Agora, com a versão 7.2, você pode copiar e colar o valor de gradação dos eixos X e Y individualmente. Com a ferramenta Editar Gradação, vou clicar e copiar os valores de gradação de um ponto do molde. Em seguida, basta clicar com o botão direito no ponto onde deseja colar esta informação. Então, agora, você pode escolher se deseja colar apenas o valor da regra de gradação do eixo X ou Y individualmente. Neste caso, vou escolher colar o valor de gradação do eixo X apenas. Neste outro exemplo, vou querer copiar e colar o valor de gradação apenas do eixo Y. Como você pode ver, o processo é o mesmo. você era capaz de colar espelhado os valores de gradação para os eixos X e Y juntos. Mas agora você pode colar espelhado cada eixo individualmente. Vou seguir o mesmo processo de antes. Com a ferramenta de editar gradação, copie o valor e, em seguida, vá para o ponto em que deseja colar espelhado e escolha entre as opções fornecidas, dependendo se então aqui estou colando espelhado o valor da gradação do eixo X. Com o mesmo processo, vamos colar espelhado o valor do eixo Y. Este novo recurso ajudará no processo de gradação, tornando-o mais prático e eficiente. agora você pode visualizar as medidas X e Y em um molde graduado. Para isso, basta selecionar o ponto com a ferramenta de editar e gradação para ver as medidas na janela 2D e no editor de propriedades. Avatar Novos avatares na biblioteca A partir desta versão, 3 avatares femininos adultos e 3 avatares masculinos adultos lançados no ano passado no Connect foram adicionados à biblioteca. Melhore a qualidade do seu trabalho no CLO usando um avatar mais realista. Novos avatares ainda podem ser baixados do Connect e você também pode usar vários arquivos de cabelo, sapatos e acessórios de avatares oferecidos pelo Connect. Controle dos Olhos Na versão 7.2 do CLO, a posição dos olhos do avatar adulto pode ser ajustada, tornando possível expressar o avatar de forma mais realista do que antes. Em seguida, mostraremos como usá-lo. Em primeiro lugar, abra o avatar fornecido nesta versão. Eu preparei um arquivo de projeto criado usando esta versão do avatar. Se você selecionar um avatar e acessar o editor de propriedades, verá que o menu Eye Control foi adicionado. Este menu serve para ajustar a posição dos olhos do avatar. Há uma barra de controle que pode ser ajustada para cima e para baixo, esquerda e direita, para que você possa controlar facilmente a posição dos olhos. Além disso, como os dois olhos se movem ao mesmo tempo, é possível criar uma linha de visão natural. Para usar este Eye Control, primeiro defina a visualização da câmera ser expressada como resultado enquanto observa a visualização da renderização. Então, se você quiser direcionar os olhos do avatar para olhar para a câmera naquela visão, ajuste os olhos para cima, para baixo, para esquerda e para direita para olhar para a câmera. O ajuste do olho altera a posição da malha, portanto, não é aplicado em tempo real na visualização da renderização. Então, se você quiser verificar o resultado na janela de renderização, pare a renderização e atualize-a novamente com a renderização interativa. O aspecto da imagem muda apenas ajustando o olhar do avatar, então faça bom proveito dele ao produzir a cena. Melhoria de avatar, aviamentos, cenas e adereços. no close 7.1 é possível importar avatares de arquivos OBJ e mover várias malhas juntas. Vamos ver como era realizado. Eu arrasto e solto este arquivo basemash duas vezes no meu arquivo de projeto aqui no 7.1 e abro o avatar em centímetros. Ao selecionar os dois avatares, podemos notar que é possível mexer as malhas dos dois avatares juntas. Entretanto, no 7.1 malhas de avatares de outros formatos como FBX não podem ser movidas juntas. Vamos ver um exemplo. Importei a avatar HANA e importarei uma segunda vez. Se seleciono e tento movimentar os dois vestidos juntos, podemos ver que não é possível. Apenas um dos vestidos se movimenta. no 7.2 agora é possível mover várias malhas importadas de arquivos OBJ, FBX ou GLTF. Realizo o mesmo processo de importar a avatar HANA duas vezes e já deixo o posicionamento da segunda levemente deslocado. Também importo o arquivo BASEMASH E agora podemos mover em conjunto todas as malhas que não são vinculadas a juntas. As duas meninas não podem ser movidas junto com os vestidos, por exemplo, pois as malhas vinculadas a juntas ainda não podem ser movidas juntas com malhas não vinculadas. Melhorias no editor de avatar No 7.2 melhoramos a interface de usuário para facilitar a criação de avatares com proporções naturais. Alguns de vocês podem se perguntar se estão usando o editor de avatar de maneira correta, caso tenha inserido medidas no editor de avatar e se deparado com uma forma do corpo não muito suave um pouco deformada. Melhoramos a interface de usuário do editor de avatar para tornar o ajuste das formas do notará que uma caixa de seleção foi adicionada à direita de alguns itens de medida. Esses são os itens que têm mais impacto nas formas do corpo. Portanto, se algum deles estiver faltando ou se você inserir medidas incorretas, poderá não obter a forma corporal desejada. Por isso, foi adicionado no CLO esta opção de calcular automaticamente os valores para ajudar a criar uma forma de corpo natural. Basta desmarcar as caixas de seleção. Explicaremos mais conforme experimentarmos o editor de avatar aprimorado. Na categoria corpo total, que determina a forma geral do corpo do avatar, você pode ver que um item de proporção foi adicionado com uma caixa de seleção à direita. Quando você abre a janela do editor de avatar pela primeira vez, o item Uma vez que a proporção esteja ativada, você pode selecionar os itens entre pernas e centro frente pescoço até cintura, que também estão incluídos na categoria de detalhes. Mas como esses itens determinam a forma geral do corpo, chegamos a uma forma mais natural se inserirmos essas medidas primeiro no corpo total. Se você passar o mouse sobre o ícone I, à direita de proporção, verá as informações sobre as dimensões das medidas entre pernas e centro frente do pescoço até cintura. Portanto, se você souber exatamente quais são os valores de entre pernas ou centro frente do pescoço até cintura, poderá inseri-los quando ativar a proporção e, ao inserir, notará que os itens estarão desativados em detalhes. Vamos selecionar a opção entre pernas e, em seguida, inserir um valor aleatoriamente. Se você não souber o valor de proporção, poderá desativá-lo e, como pode ver, o valor inserido anteriormente foi ignorado e será inserido automaticamente o valor apropriado de entre pernas ou centro frente do pescoço até cintura, com base no valor inserido para altura. Depois de inserir os valores para corpo total, você precisará selecionar uma opção na categoria detalhes para ajustar as medidas detalhadas do avatar. Recomendamos selecionar o tipo básico e preencher os campos primeiro e, em seguida, selecionar o tipo avançado, corpo humano ou manequim, se precisar preencher campos adicionais. Explicaremos o último tipo simples posteriormente. Por enquanto, você pode ver que apenas o tipo básico tem caixas de seleção adicionadas ao lado de determinadas medidas. Vamos selecionar o tipo básico e ajustar os valores dos itens. Para itens sem caixa de seleção, você pode inserir valores normalmente como antes. Em seguida, vamos ajustar o valor do centro-frente do pescoço até a cintura que tem uma caixa de seleção. Se você souber o valor exato, poderá inseri-lo quando a caixa de seleção estiver marcada. Se você desativar a caixa de seleção, o valor será desconsiderado e será preenchido automaticamente. Se ajustarmos os valores dos itens acima, podemos ver que o valor centro-frente do pescoço até a cintura é ajustado automaticamente com base nos valores alterados. isso ocorre porque o avatar clor é baseado em dados reais de medidas do corpo humano. Portanto, calcula os valores de proporção natural com base nos valores de cada um dos itens. Portanto, mesmo que você não saiba os valores de alguns dos itens com caixas de seleção, você pode criar uma forma de corpo semelhante à forma real do corpo humano com os valores dos itens de entrada restantes. Se você estiver tendo problemas ao inserir o tamanho do seu avatar porque não sabe os valores de algumas das caixas de seleção ou porque está inserindo medidas incorretas, recomendamos que você desative as caixas de seleção para usar os valores naturais de proporção. Observe que esse recurso é compatível apenas com avatares masculinos e femininos adultos. Em seguida vamos dar uma olhada na opção simples da categoria detalhes que foi recém adicionada. O tipo simples tem uma entrada de medidas mais simples do que o tipo básico. Você pode inserir apenas valores de alguns itens com esta opção. Isso significa que mesmo que você não conheça todas as medidas dos itens da opção básico ainda poderá criar um avatar com valores mínimos. Além disso quando você seleciona o tipo simples o biotipo é habilitado que é uma das funcionalidades lançadas na versão 7.1 e originalmente só era habilitado quando o item largura era definido como peso dentro do corpo total. Nesta versão tivemos uma melhoria para que o biotipo seja habilitado quando você selecionar o tipo simples na categoria de detalhes mesmo que você selecione a opção de circunferência do busto ou abaixo do busto no item de largura. Assim você pode utilizar o recurso de biotipo mesmo que você não saiba o peso. Então vamos selecionar a opção circunferência do busto em largura e depois selecionar simples na categoria detalhes. Quando você seleciona a opção simples em detalhes o biotipo do corpo é habilitado para que você possa usar qualquer biotipo que desejar. Observe que se você marcar proporção no corpo total e depois selecionar a opção centro-frente pescoço até cintura o tipo simples será desabilitado em detalhes. Isso ocorre porque o tipo simples tem um item entre pernas mas não tem um item centro-frente pescoço até cintura. Use esta opção para criar a forma do corpo desejada inserindo apenas medidas simplificadas. Melhoria das articulações do avatar estou abrindo um dos avatares internos da biblioteca do Klo e mudo para a visualização mostrar juntas no raio-x. Estou selecionando um dos pontos de juntas verdes e habilito a opção de edição simétrica através do pequeno ícone humano na parte superior. No 7.1 era possível girar as juntas com simetria através dos círculos. Na versão 7.2 podemos também usar as setas do gizmo para mover as juntas simetricamente ou simplesmente mover as juntas livremente. Materiais Gráfico Melhoria sobre linha de costura O recurso sobre linha de costura foi aprimorado e pode ser usado em moldes com sobreposição como bolsos e patches a partir dessa versão. Anteriormente quando o gráfico era coberto pelo molde do bolso era trabalhoso aplicar o gráfico separadamente no molde e ajustar a posição. Com a versão 7.2 esse recurso facilita a conexão de gráficos sobre moldes costurados. Primeiro para usar o recurso deve haver uma linha de costura entre o contorno do molde e a linha interna como você pode ver. Arraste e solte essas imagens de palmeiras na guia gráficos do navegador para o molde para aplicar o gráfico na parte da frente. Como você adicionou o gráfico apenas ao molde da frente o gráfico fica oculto atrás do bolso. Aplicaremos a opção sobre linha de costura para que o gráfico fique conectado por cima do bolso. Em seguida você precisa definir a ordem das camadas dos moldes usando a ferramenta definir subcamada para distinguir em quais moldes o gráfico deve ser aplicado. Vamos definir o molde do bolso e o molde do corpo como a configuração de subcamada. Agora você pode ver que o gráfico é aplicado em conjunto sobre o molde do bolso. Desta vez vou aplicar o gráfico no bolso que está costurado na linha de costura da calça. Arraste e solte o gráfico na parte da frente da calça. No editor de propriedades à direita marque a opção sobre linha de costura. Você pode ver que o gráfico está conectado sobre as linhas de costura na parte frontal e traseira. Nesse estado defina a subcamada do molde do bolso e do molde da calça. Clique no bolso e em seguida clique na parte da frente da calça. Em seguida clique no bolso novamente e clique na parte de trás da calça. Você pode ver o gráfico sobre o molde do bolso. Vou configurar a subcamada para que o gráfico possa ser aplicado sobre a lapela do bolso. Clique no molde da lapela do bolso e em seguida clique na parte da frente da calça. Em seguida clique na lapela do bolso novamente e em seguida clique na parte de trás da calça. Desta vez você também pode ver que o gráfico é aplicado no bolso e na lapela sobre a linha de costura. Se você ampliar o molde ao qual acabou de aplicar o recurso poderá haver algumas inconsistências. A maioria dos moldes tem uma inclinação por causa da curva do corpo humano e geralmente são costuradas com uma inclinação dentro do molde. Nesta situação o recurso de sobre linha de costura não está alinhado com precisão. Na parte de cima onde foi aplicado o recurso de sobre linha de costura a pouco todos os moldes estavam posicionados em uma linha reta então ficou perfeitamente conectado. Em situações como bolsos laterais se você deseja ajustar cada gráfico com mais detalhes e combiná-los com precisão é necessário adicionar gráficos para cada molde da maneira já existente e editá-los individualmente. Você pode excluir a subcamada definida no molde que possui um gráfico incompatível apagar o gráfico e adicionar um gráfico ao molde para ajustar a conexão para deixá-lo normal na janela 3D. Material Alteração do logotipo do aplicativo Adobe Substance O logotipo que representa os arquivos S, B, S, A, R que são os arquivos de Adobe Substance foi atualizado. Para ver as alterações vamos verificar os arquivos Substance na biblioteca Clo. Navegue até Biblioteca Material Substance Anteriormente o logotipo era vermelho e nesta versão foi substituído por um novo logotipo do Substance. Primeiro vou abrir o arquivo clicando duas vezes nele. Você também pode observar o logotipo atualizado no navegador. Se você observar o editor de propriedades abaixo notará que os logotipos dos botões de atalho também foram modificados. O primeiro botão o levará até a biblioteca e recursos do Adobe Substance onde você pode acessar os recursos 3D fornecidos pela Adobe. Ao clicar no terceiro ícone você será redirecionado para uma página onde você pode encontrar informações sobre o Adobe Substance Collection. Por último vamos clicar no segundo ícone. Isso levará você aos recursos da comunidade 3D do Substance. A Substance 3D Community Assets é uma plataforma recém-lançada pela Adobe. Aqui você pode baixar recursos criados pelos criadores da comunidade Substance 3D. Sinta-se à vontade para explorar os materiais criados pelos usuários da Adobe. Aviamento Informações do Zipper na BOM A partir da versão 7.2 você pode inserir e verificar as informações do Zipper no BOM. Clique no menu principal na opção Editor BOM para abrir a janela de edição BOM. Se você selecionar uma Coloury para verificar o custo os itens de submaterial para esse cor serão exibidos. Anteriormente itens como tecido e botões eram listados mas as informações do Zipper não podiam ser inseridas. A partir desta versão o editor BOM foi aprimorado para que você também possa inserir itens do Zipper. Depois de inserir o preço por quantidade clique no botão Atualização no canto superior esquerdo da janela de edição da BOM para calcular automaticamente o custo total. Aviamento Salvar o puxador cursor e terminal do Zipper Os usuários agora podem salvar o puxador cursor e o terminal de um Zipper individualmente. Se você dar dois cliques sobre o puxador cursor ou terminal do Zipper poderá definir o material e o tamanho das partes separadamente. depois de concluir as configurações do puxador cursor ou terminal do Zipper clique no botão Salvar na parte superior do editor de propriedades. Depois de especificar o local de salvamento clique em Selecionar Pasta. A janela Salvar cursor é exibida exibindo a miniatura e o nome do arquivo correspondente para cada componente do Zipper. Você também pode selecionar um objeto para salvar e se o nome do arquivo for duplicado ele será exibido como underline 1. Dessa forma o cursor puxador e terminal do Zipper com diferentes materiais são guardados separadamente e podem ser usados individualmente. Modo Melhorias Colorway Na versão 7.2 temos algumas atualizações no editor Colorway Se você clicar duas vezes em um pês-ponto no editor Colorway este pês-ponto será destacado em amarelo na sua janela 3D O mesmo também funciona para gráficos Se você clicar duas vezes em um gráfico no editor de Colorway o respectivo gráfico será destacado no 3D Também é possível clicar duas vezes em um aviamento ou tecido no editor de Colorway e ver o respectivo acabamento ou tecido destacado em azul no navegador No passado ao salvar uma imagem de Colorway eram anexados automaticamente números em ordem no final do nome de cada Colorway No entanto há muitos casos em que os usuários definem um nome diferente para cada Colorway mas por causa da função de numeração automática eles tinham que excluir o número um por um A partir desta versão se houver um nome individual definido pelo usuário o nome individual é salvo sem numeração Porém se o nome definido for duplicado neste caso ele será alterado para a numeração Render Remoção do limite mínimo de comprimento para pelos Houve um grande interesse entre nossos usuários em representar pelos curtos A renderização de pelo muito curto não era possível até agora Havia uma limitação para o comprimento mínimo de pelo que era de 4mm o que é muito longo para ser usado em casos como estampas flocadas jaquetas de lã e artigos cama, mesa e banho Mas agora removemos o comprimento mínimo do pelo e tornamos possível representar o pelo curto Agora basta alterar o comprimento do pelo no editor de propriedades e você pode definir este comprimento para até 0,01mm Isso ajudará você a representar melhor suas categorias de produtos que possuem pelo curto Função de mapeamento de cores Agora na renderização temos opções para a função de mapeamento de cores Ao usar este recurso você pode evitar a superexposição de tecidos muito claros enquanto mantém a exposição adequada para tecidos escuros Primeiro de tudo selecione render e abra o item propriedades de renderização Podemos ver dentro de mapeamento de cores que adicionamos o tipo e dentro deste item temos duas opções O padrão de configuração é Reinhardt e o valor de burn é 1 Vamos ativar a renderização interativa O efeito neste momento é o mesmo de apenas ativar a opção de fluxo de trabalho linear na versão anterior Podemos ver que parte da bolsa de couro branco está superexposta neste momento Agora podemos usar este valor de burn para evitar o efeito de superexposição Podemos ajustar este valor para 0,5 para verificar o efeito de superexposição Pode-se ver que o efeito melhorou em comparação com a configuração anterior Ou seja quando o valor está mais próximo de zero pode ser evitada a superexposição do objeto durante a renderização Outra opção é o HSV exponencial que preserva a matiz e a saturação da cor em vez de desbotar a cor Vamos verificar o efeito Esta opção também pode evitar a superexposição Aqui está a imagem para melhor entender a diferença entre os diferentes tipos e valores de burn Você pode escolher diferentes tipos e parâmetros de acordo com o efeito que deseja para a renderização Formato para cenas e adereços ZSE A partir da versão 7.2 você pode salvar os arquivos OBJ de cenas e adereços que configuram sua cena juntamente com as propriedades de renderização em um único arquivo de extensão CLO Antes de salvá-los como um único arquivo vamos importar os arquivos OBJ como cenas e adereços Para importar um arquivo OBJ selecione no menu superior Arquivo Importar OBJ para selecionar um arquivo OBJ armazenado no computador Em seguida na janela Importar OBJ que aparece certifique-se de selecionar o tipo de objeto como cenas e adereços É importante definir o tipo de OBJ importado como cenas e adereços para que ao salvá-lo como arquivo .zse ele seja salvo com a extensão de cena aplicável A opção escala deve ser definida para as mesmas unidades de escala do software que criou o OBJ Neste caso estou trabalhando em unidades de centímetro então vou selecionar centímetros para importar Em seguida clique no botão OK O arquivo OBJ será aberto na janela 3D e se você clicar na guia cena localizada no navegador verá uma nova lista de cenas e adereços Clique no ícone de seta à esquerda para abrir este menu e você verá que o arquivo OBJ que acabou de carregar foi adicionado a esta lista Você também pode adicionar vários objetos e salvar a cena inteira de uma só vez Vamos importar objetos adicionais na janela 3D Importe seu arquivo OBJ selecionando o arquivo Importar Adicionar OBJ no menu principal superior exatamente como você fez ao importar seu arquivo OBJ A janela pop-up Adicionar OBJ é exibida e você pode definir o tipo de objeto como cenas e adereços A unidade de escala deve ser a mesma unidade que você criou e em seguida clique no botão OK para importar Como você pode ver o objeto é adicionado à janela 3D e você pode ver que ele é adicionado à aba Cena do navegador As informações de localização do objeto também serão salvas quando salvarmos como um arquivo de cena então usaremos o gizmo para movê-lo para a posição desejada Agora vamos aplicar alguma iluminação que combine com o fundo selecione render no menu principal superior e em seguida clique no ícone propriedades da luz nas pré-definições de luz escolha a opção Checkboard House não apenas as propriedades de luz mas também as propriedades de imagem e vídeo câmera e renderização são salvas portanto se você deseja salvar e usar os valores de certas propriedades juntos pode definir os valores com antecedência em seguida para salvá-los como um único arquivo de cena selecione arquivo salvar como cenas e adereços no menu principal superior na janela pop-up especifique o caminho onde o arquivo de cena será salvo digite um nome para o arquivo e clique no botão salvar na parte inferior para salvá-lo como arquivo .zse que é a extensão para arquivos de cena mostraremos como adicionar o arquivo .zse para que quando terminar um look você possa adicionar uma cena completa para compor o ambiente se você já tem o arquivo do look aberto pode abrir a cena como qualquer outro arquivo ou adicioná-lo ao arquivo de projeto em que já está trabalhando agora vamos importar nosso arquivo de cena salvo para compor com este arquivo de vestuário com o arquivo de vestuário concluído aberto selecione o menu principal superior arquivo adicionar cena e adereços selecione o arquivo .zse no caminho onde ele está salvo e clique no botão abrir para carregá-los quando a janela pop-up abrir cenas e adereços aparecer com o tipo de carga selecionado como adicionar selecione os objetos que deseja incluir na lista objeto na parte inferior como queremos carregar o plano de fundo adereços e propriedades de renderização selecione todos eles e clique no botão ok para carregá-los na janela 3D você pode ver que a cena e os adereços foram carregados com as roupas ainda mantidas quando organizamos anteriormente os arquivos OBJ e as propriedades da luz em um único arquivo de cena os arquivos OBJ que foram importados separadamente ainda podem ser editados você pode verificar o submenu do item cenas e adereços na guia cena para ver como os planos de fundo e adereços estão organizados portanto neste arquivo de cena a cena e os adereços são separados em duas partes diferentes que podem ser editados individualmente na janela 3D como por exemplo reposicionamento e edição de mapas em seguida selecione render no menu principal na parte superior e na janela de render selecione propriedades de luz e você poderá ver que está definido com a pré-definição Checkboard Houses selecionada anteriormente se você clicar em render interativo na parte superior poderá ver que o plano de fundo que você vê na janela 3D é renderizado com as propriedades de luz aplicadas os arquivos de cena que usamos estarão disponíveis para venda na loja do Closet Connect no futuro e você poderá encontrar ainda mais arquivos de cena você também poderá vender seus próprios arquivos .zse por meio da loja Connect no futuro para poder usá-los para criar cenas mais detalhadas então essas foram as novas funcionalidades do Closet 7.2 e agora queremos saber de vocês o que acharam das novidades desta versão não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo até a próxima Tchau